Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, o pessoal trouxe mais uma partida aqui de Levon Arurian e é a enquete aí que fizemos no canal, né? Será que ele é leão armênio que a gente costumava chamá-lo mas agora ele passa para a federação dos Estados Unidos será que chama de leão americano, leão armeni americano, leão armenicano ou como é que passa a ser leão armênio, né pessoal? Essa aí é a grande maioria e com razão, né? Muitos colocaram até de uma forma razoável isso ou seja, ele nasceu na Armênia, ele tem a etnia armênia ele, enfim, não deixou de ser armênio então mantemos aí o nosso leão armênio, Levon Arurian Vamos dar uma olhada, essa partida aconteceu no Tal Memorial no ano de 2006 e é um final simplesmente emocionante e instrutivo aqui esse final vamos dar uma olhada que é fantástico aqui Shirov abre com e4, o peão do rei temos e5 aqui pelo Arurian cavalo em f3, cavalo c6 bispo b5, a abertura Rui Lopes ou espanhola atacando aqui o cavalo a6 atacando o bispo, o bispo em e4 e aqui cavalo em f6 a defesa Morphe aqui atacando o peão central temos Roque pelo Shirov e bispo em e7 não capturando o peão e sim priorizando aqui o desenvolvimento já preparando para dar Roque torre 1 protegendo o peão e aqui b5 atacando o bispo temos bispo b3, Roque aqui c3 pelo Shirov preparando aqui para jogar o lance d4 e aqui o Levon Arurian não foge à luta aqui faz o lance d5, o ataque Marshall aqui é um ataque dos mais perigosos que existem em abertura é muito difícil jogar de brancas contra esse ataque Marshall vamos dar uma olhada que interessante aqui a partida seguiu com e por d5 temos cavalo aqui por d5 e agora cavalo por e5 então no ataque Marshall as pretas entregam esse peão central para conseguir um ataque na ala do rei vamos ver, cavalo por e5, torre por e5 e aqui primeiro o lance c6 o cavalo estava atacado duas vezes e agora as pretas vão aproveitar o não desenvolvimento aqui das brancas e começar um ataque fulminante na ala do rei vamos dar uma olhada d4 foi jogado pelo Shirov e agora bispo d6 não apenas atacando a torre mas já pressionando o peão lá de h2 a partida seguiu com torre em e1 colocando aí a torre em segurança e agora dama em h4 é muito desconfortável jogar contra isso de brancas tem que estar muito preparado para entrar no ataque Marshall a partida seguiu com g3 e agora dama em h3 ameaçando aqui bispo g4 seguido de bispo f3 acabou a partida, pode ir embora então aqui o Shirov tem que fazer alguma coisa ele segue aqui com torre e4 segurando a casa de g4 olha aqui lance corajoso temos aqui mais um lance interessante aqui pelo Aronian g5 então aqui indo com tudo impedindo agora também o lance torre h4 que seria uma bela defesa aqui para as brancas então g5 um lance certo na hora certa mas você pode estar se perguntando ué, não basta capturar aqui bispo para o g5 não estaria bom? não foi lance jogado mas aqui dama f5 faz um duplo aí aqui as brancas teriam bastante complicação dá para seguir com torre h4 ou cavalo d2 vai jogar com uma peça menos é meio duvidoso mas talvez dê para enrolar o adversário em uma partida de blitz e tudo mais aqui o Shirov preferiu não ir para essas estratégias duvidosas com bispo para o g5 e jogou simplesmente dama em f1 é muito importante trocar peças aqui quem está de brancas tem que tentar trocar todas as peças possíveis e quem está de negras tem que evitar Aronian segue com o dama h5 afinal de contas as negras entregaram o material entregaram o peão para conseguir uma vantagem dinâmica para conseguir melhor posição das peças um ataque ao rei adversário se as pretas começam a trocar a peça essa vantagem dinâmica vira pó e as brancas saem com a vantagem material então a partida seguiu agora com cavalo d2 e aqui bispo f5 mais uma vez perseguindo a torre e aqui o Shirov vai para um lance muito instrutivo quem joga contra o ataque Marshall não pode pensar muito em material aqui f3 foi o lance jogado tem que segurar mesmo a bronca muitas vezes devolver material então aqui esse lance é instrutivo deixando a torre para tentar trocar a peça e ficar com um centro forte peças mais ativas a partida seguiu com cavalo f6 agora pelo Aronian atacando mais uma vez a torre e aqui a4 o Shirov está convencido de que ele não vai evitar a perda de material com a torre temos cavalo por e4 cavalo por e4 e agora dama g6 pelo Aronian pressionando o cavalo temos cavalo por d6 capturando bispo dama por d6 e agora sim bispo por g5 e olha que interessante o Shirov sacrificou uma qualidade uma torre aí para uma peça menor no entanto o Shirov conseguiu peões a mais aí está com dois peões a mais na posição está com o par de bispos muito interessante a gente pode até considerar aqui que a posição tem chances para os dois lados de difícil avaliação a posição afinal de contas a gente tem os dois reis aí um pouco expostos é uma posição de difícil avaliação com chances para os dois lados uma posição bem arriscada a partida seguiu com dama g6 atacando agora o bispo em g5 dama c1 protegendo e agora bispo d3 temos a para o b5 a para o b5 torre por a8 mais algumas trocas torre por a8 rei f2 o rei vai se juntando à luta e agora bispo c4 bispo por c4 b por c4 g4 torre aqui em e8 bispo f4 dama d3 entrando aí na posição rei g3 se escondendo criou uma fortalezinha aqui o shirov e agora dama em e2 temos aqui dama b1 e agora dama em e1 cheque forçando a troca das damas dama por e1 torre por e1 e a gente tem esse final então o aronian aqui com uma torre e 4 peões contra o shirov que tem um bispo e 6 peões é um final bastante difícil agora o aronian tem os peões todos nas casas claras olha que legal eles estão imunes aqui estão vacinados contra o bispo aqui de casas escuras então vamos ver como é que é jogado esse final aqui bispo d6 agora torre g1 cheque rei f2 torre b1 pressão nesse peão essa é a chave toda essa é a chave toda dessa posição pressionar o peão aqui de b2 já que o peão em c4 não deixa o peão avançar a partida seguiu com o bispo em a3 protegendo e agora rei g7 o rei vai à luta rei g3 rei g6 h3 h5 tentando danificar aí a estrutura de peões do shirov temos rei h4 e agora torre g1 olha que lance bacana entregando aqui o peão de h5 para deixar o rei aqui fora de jogo a partida seguiu com o bispo c5 aqui mas se tivesse jogado peão por h5 cheque aqui depois de rei f5 o rei do shirov não joga nunca mais se o peão avançar o rei chega fácil e aqui fica difícil o aroneão provavelmente vai criar uma pressão aqui em b2 e vai ter quase uma situação de zugzwang aqui onde qualquer lance as brancas vão acabar perdendo então bastante interessante aqui já começa a ficar bonito esse final com o lance torre g1 a partida seguiu com o bispo c5 e agora a torre g2 olha só seguindo com a pressão no peão de b2 temos bispo em a3 defendendo e agora f6 olha que legal insistindo aqui no lance peão toma aqui o shirov captura não tem muito lance aqui para ele tentar g por h5 cheque rei f5 e a gente tem essa posição aí de quase zugzwang aqui se o peão avançar o reencosta vai cair se o bispo sair daí está caindo aqui em b2 então a partida seguiu aqui com f4 simplesmente e agora mais um lance que exclama a ideia aqui do shirov é a seguinte não foi jogado aqui rei por f4 mas se tivesse sido jogado as brancas teriam um lance que exclama aqui teriam um lance d5 olha que loucura isso e depois de ser por d5 h6 e as brancas conseguem empatar esse final aqui como rafael vamos ver torre g8 agora rei h5 levando o rei as negras agora poderiam tentar um torre g5 rei h4 torre g8 rei h5 aqui a gente teria um empate e se jogasse alguma outra coisa d4 por exemplo tentando qualquer outra coisa vamos ver c para o d4 aqui se jogar um f5 aí está lascado aí as brancas vão ganhar aqui depois de bispo d6 cheque por exemplo rei e4 h7 e aqui acabou torre h8 está vindo rei g6 por exemplo aqui já temos um final vencedor aqui para as brancas então aqui tem que tomar cuidado realmente a posição ela é perigosa depois de f4 rei por f4 pode trazer problemas e aqui o aronião faz a coisa certa então faz o lance torre g8 simplesmente passando a torre para a fileira do fundo temos bispo d6 protegendo o peão de f4 e agora rei e6 atacando o bispo e aqui é uma posição difícil o shirov vai para uma ideia fantástica nessa posição o shirov deixa agora o bispo aqui em d6 e faz o lance h6 que loucura é essa aqui o final começa a ficar muito bonito porque aqui bispo c7 seria até jogável por exemplo se bispo c7 a gente teria uma perseguição ao bispo torre c8 vou passar rapidamente aqui alguns lances só para ilustrar mais ou menos o que aconteceria mas o que iria acontecer as brancas pouco a pouco vão perdendo os peões um por um então aqui um pequeno estudo de como mas é sempre o mesmo tema ficar bombardeando lá em b2 melhorar a posição do rei e os peões das brancas pouco a pouco vão caindo e a gente teria um final vencedor para as negras o shirov sabe disso então ele tenta alguma coisa criativa aqui vai para o lance h6 olha que legal a partida seguiu com o rei por d6 e agora rei h5 aqui não dá para avançar h7 se não simplesmente torre h8 e o peão não tem defesa então rei h5 e agora o que jogar aqui né a gente poderia ser tentado a jogar um lance como rei e7 aqui na posição não foi o lance jogado as brancas poderiam seguir com h7 e tudo mais mas o aronian vai para um lance seria jogável isso mas o aronian vai para um lance incrível aqui faz o lance f5 convidando o shirov o shirov aceita o convite e segue com h7 temos torre h8 rei g6 e agora o que jogar rei e7 aqui pelo aronian será que o aronian o aronian errou a partida seguiu com rei g7 e agora o que jogar aqui coloque-se na posição do aronian a torre está atacada se essa torre capturar o peão as brancas tem outro peão passado aqui na coluna h esse é um final vencedor para as brancas o que jogar nessa posição se tirar a torre para qualquer outra casa as brancas estão promovendo e também vão ter um peão passado final vencedor para as brancas então o que jogar nessa posição será que tem alguma saída ou abandona agora será que o aronian abandonou nada disso o aronian faz o lance rei e8 olha isso pessoal e aqui claro o adversário faz rei g6 para rafael o que está acontecendo aqui é o seguinte pessoal olha que legal esse lance rei e8 aqui se o shirov tivesse capturado aqui rei por h8 simplesmente aqui rei f7 e o rei está preso o rei não sai nunca mais ele está aqui afogado pelos próprios peões as pretas vão ficar jogando rei f8 rei f7 para sempre forçando os avanços das brancas por exemplo h4 rei f8 h5 rei f7 h6 rei f8 acabou o lance de peão da coluna h vai ter que jogar b3 c por b3 d5 por exemplo c por d5 c4 aqui já não pode capturar se não tem empate por afogamento aí b2 por exemplo e aqui tanto faz toma b1 avança e checkmate aqui na sequência então muito legal aqui o lance do aronian rei e8 olha só se as brancas jogam rei por h8 elas estão perdidas depois de rei f7 ou rei f8 por isso que a partida aqui seguiu com rei g6 é um pouco estranho a primeira vez que a gente olha mas agora a gente entende o porquê a partida seguiu com rei f8 evitando agora rei g7 e aqui h4 a rei e7 convidando o avanço do rei de novo rei g7 rei e8 temos o mesmíssimo tema rei g6 e rei f8 com essa manobra o aronian vai fazendo vai forçando o shirov a fazer alguns avanços h5 agora rei e7 de novo rei g7 rei e8 rei g6 rei f8 h6 e aqui rei e8 simplesmente e o rei não tem mais como continuar protegendo ainda poderia jogar um rei g7 aqui mas seguiria rei rei e7 tranquilamente depois de rei g7 e aqui seguiria sempre o mesmíssimo tema e depois de rei g6 rei f8 e o peão vai cair então a partida aqui seguiu simplesmente com rei f6 torre por h7 rei g6 torre f7 e nessa posição alexei shirov abandona aí a partida mas rafael abandonou por que aqui não dá pra tentar avançar esse peão aí jogar o h7 aqui abandonou porque não dá mais vamos dar uma olhadinha aqui se jogasse um h7 estaria vindo torre f8 depois de rei g7 qual que é o lance você já sabe você já sabe qual que é o lance melhor lance das negras aqui torre h8 esse mesmo esse é o lance que exclama para as negras e aí se rei por h8 a gente tem aquele tema lá do rei f7 forçando o avanço a gente já viu essa sequência e se jogar alguma outra coisa jogar rei g6 simplesmente rei f8 e não tem mais como defender aqui o peão ainda é pra tentar um rei h6 aqui mas está vindo rei f7 e agora sim o rei não tem mais como proteger o peão poderia jogar rei g5 vai cair aqui o peão de f5 e tudo bem esse aqui é um final vencedor aqui para as negras então que partida que partida do levon aronian com a dexei shirov que final que final maravilhoso com esse tema da torre que não pode ser capturada lá em h8 essa é pra não esquecer essa aí aliás tem vários puzzles vários desafios de xadrez que tem esse tema vamos dar uma olhada no relatório agora do chess.com vamos lá que é muito legal olha aí 99% de precisão para cada um dos jogadores uma precisão altíssima aqui do aronian e do shirov que beleza os dois jogadores com 99% de precisão 36% dos lances aqui do aronian foram os melhores 35% do shirov o aronian apenas duas imprecisões o shirov uma imprecisão e uma gafe e um erro nenhum magafe uma imprecisão e um erro muito bem muito equilibrada a partida foi uma partida intensa fica escrito aqui e a gente vê que no gráfico realmente foi bem equilibrada mas é uma posição muito complexa e foi para um final onde o computador fica um pouco perdido de entender aquele final de bispo e peões contra rei e torre e o aronian simplesmente foi genial em ter esse plano de deixar o tema da torre em H8 muito bonito muito instrutivo esse final se você gostou do vídeo deixa o seu like deixa a sua curtida se você gosta de vídeos de xadrez inscreva-se no canal ative a notificação e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos no tabuleiro no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez